Sabia que você pode comprar um terreno, construir uma casa de forma segura, mesmo se você não é um engenheiro ou um arquiteto? Você já se cansou de ver pessoas criarem patrimônios com a construção e venda de imóveis? Quer começar a construir também? Mas acha que isso não é pra você, porque você não entende nada de obra e tem medo de entrar numa roubada? Fala aí, meu! Aqui é o Marco Meneghetti, criador do Investidor Construtor. Construa o seu patrimônio, amplifique sua renda, faça isso se inscrevendo. Você sabe e deve conhecer pessoas que estão ganhando dinheiro no mercado imobiliário, construindo imóveis pra vender, ou vivendo de renda de aluguel, imóveis de aluguel, ou até aqueles que economizam construindo a casa própria. Você bem que tem vontade de investir ou construir também, mas tem medo de se arriscar, você não entende nada de obra, ou pior, de mão de obra. E não quer se arriscar ou ser enganado, terminando com um imóvel de péssima qualidade, cheio de problemas construtivos e gastando bem mais do que foi previsto. E aí você imagina que pra se dar bem com a construção de imóveis, precisa entender muito de construção. Pra construir um imóvel, tanto pra vender ou pra morar, precisa ser um engenheiro ou um arquiteto? Muitas pessoas constroem a casa própria e não são engenheiros e nem arquitetos. Eu conheço também construtoras que os donos não são engenheiros e nem arquitetos, eles são médicos. Conheço empresários que constroem imóveis pra vender e também não são engenheiros, também não são arquitetos. Mas o que todos eles têm em comum? É que eles contratam o serviço de arquitetos e engenheiros pra executar os projetos e executar a obra. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Assim você pode ter um respaldo técnico de um profissional capacitado e habilitado. Alguém que vai ter o conhecimento técnico necessário, que vai ser o responsável pela execução da sua obra, que vai responder pelos problemas construtivos e aquelas garantias e manutenções do pós-obra, que vai se preocupar realmente em seguir os projetos corretamente e os processos construtivos com a mão de obra certa pra cada atividade. Então, contratar um profissional, engenheiro, um arquiteto ou uma empresa com um responsável técnico é o caminho certo pra execução de uma obra tranquila. E você foge daquele empreiteiro malandro que te promete um custo muito baixo só pra pegar tua obra, que jura que sabe fazer, diz que trabalha há 20 anos fazendo desse jeito, construindo, que te promete qualidade, preço e prazo. Só que no final, a obra acaba custando o preço do empreiteiro mais caro que você cotou, só que com a qualidade do mais barato. Além de todo o estresse e dor de cabeça e retrabalho nas reclamações do pós-obra, depois da entrega. Se você tem interesse e também quer empreender no mercado imobiliário, se você curte os assuntos de obra, negócios imobiliários, eu recomendo fortemente que você se inscreva aqui nesse canal. Em toda aprovação de projeto e obra, ou por um financiamento bancário do seu comprador, a responsabilidade técnica, tanto de projeto como execução da obra, vai ser exigida. Você vai ter que mostrar e informar se o teu empreendimento teve um responsável técnico pelos projetos e pela execução da obra. E por que isso é necessário? A construção em si envolve conhecimento técnico, responsabilidades e riscos. Os riscos da obra com os vizinhos e principalmente pelas garantias que o construtor do imóvel tem que dar para o comprador ou para o usuário do imóvel novo. E se acontecer algum problema, você tem que ter um responsável técnico para cobrar. E você pode cobrar a empresa ou o engenheiro e o arquiteto responsável pela execução da obra. É dessa forma que você vai construir imóveis e ter a tranquilidade e sucesso nos seus empreendimentos. Tem um vídeo muito bacana que eu mostro o porquê que você tem que construir com um projeto aprovado. Por que é tão importante ter a sua obra regularizada? Se você quer alcançar o pote de ouro e conquistar o sucesso com a construção de imóveis, assiste esse vídeo. Beleza, meu? Um forte abraço e eu te vejo lá.